Música Olá amigos do portal de notícias tvprefeito.com Como vocês podem ver, estamos aqui direto da nossa redação E lembrando que a data de hoje, dia 24 de fevereiro, é uma data histórica Você sabia disso? Pois é, 85 anos atrás, na era Vargas A mulher brasileira conquistou o direito do voto E de lá pra cá, ela teve a oportunidade de escolher o seu candidato E também de se candidatar a cargos públicos Como vocês podem ver, hoje já existem vereadoras, deputadas, senadoras, prefeitas, governadoras E até mesmo a presidente da república, a nossa nação, já teve a oportunidade Mas, esse número ainda é um pouco desproporcional Mesmo com a mulher ganhando cenário cada vez mais na política e no mercado de trabalho Como também podemos observar profissões antes que eram do universo masculino E hoje a mulher já consegue se inserir nesse mercado Como, por exemplo, motoristas de ônibus, engenheiras, policiais Fica aqui uma pergunta Será que existe ainda um preconceito contra a mulher na política e no mercado de trabalho? Pois a mulher, muitas das vezes, tem que ajudar no sustento da sua família E também cuidar da casa, cuidar dos filhos, do marido Então, faz 85 anos que a mulher conquistou o direito do voto E assim, ela pôde se ingressar cada vez mais no cenário político Como também no mercado de trabalho E assim, ela pôde se ingressar cada vez mais no cenário E assim, ela pôde se ingressar cada vez mais no cenário Obrigado.